Já de volta do nosso comercial, já estou com a minha convidada super especial aqui no dia de hoje, né? Ela que foi para um concurso, ela participou, né, do Festival Beauty Worldwide Internacional 2022. Um concurso de Miss e Mister. Ela tinha várias categorias e a dela, no caso, foi a Sênior. Vamos conversar então com ela? Vamos ver as novidades? Eu já percebi algo diferente. Ela está com uma coroa diferente. Onde está a outra? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma satisfação estar aqui com você, porque trazer mais um título para cá e ser convidada por você para fazermos essa entrevista e passar para todos esse mais, né, um ponto positivo na minha vida, mais uma faixa. Então, estou muito satisfeita. Grandema Beauty Worldwide. Worldwide Internacional 2022. O Grandema quer dizer o quê? É a abuela. A avó. A avó mais linda do mundo. Olha só. Então, gente, ela está com uma faixa diferente, uma coroa diferente, vestida lindamente pela Adenilda Sawin, né, o ateliê Adenilda Sawin, vestido de renda, num azul céu que eu falo, né, que é o azul bebê, lindíssimo. Então, como sempre, Adenilda Sawin veste a nossa Miss, a nossa Miss Sênior, que trouxe mais um título. Então, você participou de quantos concursos até agora? Três? Não. Quatro? Não. Internacional são dois. Dois. E aqui são quatro. Já são seis. E sempre títulos. Sempre títulos. Olha só, gente. Olha a mulher da famosa, hein? Olha só. Em Bogotá foi maravilhoso. Foi bom. Seis dias, cinco dias praticamente de muita atividade. É um festival. Então, tem hora pra tudo, tem momento de falar com os repórteres, de fazer entrevista com os jurados. E assim, passeios foi muito pouco. Ah, sim. E assim, havia uns pequenos intervalos, mas nós não podíamos sair à rua, porque o índice de roubos e de furtos é bem maior que no Brasil. Nossa. Então, os cuidados que os diretores tinham com todos os candidatos, afinal, eram mais ou menos 50 candidatos na categoria de mini, teen e até o sênior. Por isso que é um festival de todas as categorias, quer dizer, todas as idades, então. Sim, foi assim, uma das coisas que eu fiquei muito agradecida a Deus, é que nós estávamos numa altitude bem grande, bem lá em cima. E eu não senti nada. Minha saúde está ótima. Perfeita. A não ser quando nós fomos no mosteiro Montserrat. Você já ouviu falar? Já, já. Ai, que vontade de ir lá. Eu fui. Gente, quando vi aquele bondinho subindo, ai, eu não subo. Falei para o meu diretor, acho que eu não vou subir. Ele falou, você fica na minha frente, não olha para a janela. Mas aí eu na frente dele olhei para a janela, não senti nada. Ai, eu olhei. Daí você foi presenciando tudo, foi admirando a paisagem. Na descida, é um trem delicioso, que o trem desce assim, num túnel. Gente, coisa mais gostosa daquela descida. Quando chegou embaixo, eu senti um... Ficou tonta. Ficou uma leve tontura assim, aí eu segurei, eu falei, meu Deus, será que é minha idade? Ai, tudo a gente, nessa idade, tudo é... Será que é minha idade? E a mocinha do lado falou, ai, eu vou segurar em você, porque eu estou passando mal. Daí você percebeu que não era a idade. Ah, então não é. É a altura mesmo, né? É a altura. Eu também tenho pavor de altura. Mas ao chegar lá, fomos num restaurante maravilhoso, a comida lá, deliciosa. Mas começou a chover tanto, não tinha condições de sair para ir lá ver o mosteiro. Porque não tinha sombrinha para todo mundo. E eu falei para o meu diretor, eu não vou, porque após a chuva, a gente pode pegar uma gripe. E eu estou em um país diferente. Exatamente. Muito embora, eu fiz um seguro de vida. Não sei se você tem conhecimento. Quando você vai para o exterior, você faz um seguro de vida de acordo com os dias que você fica lá. Ah, é verdade. E você tem toda a assistência. Ai, que bacana. E aí meu filho falou, mãe, faça um seguro. Ficou baratinho, 200 reais para você, né? Sim, sim. E aí você está segura. Verdade. No caso de pegar uma Covid... País diferente, longe da família. Sim. E de idade ainda, também que é, todo mundo fala, as doenças é mais acessível, né? E no caso, esse seguro de você pegar um... a Covid, eles também te mantém na quarentena. E achei ótimo, assim, sabe? Foi uma viagem, assim, espetacular. Para mim era tudo novo. Imagina, tudo era novidade, né? E de repente eu me vi falando em espanhol, entendendo todo mundo. É uma língua que dá para entender bem, né? Mas eles não nos entendem. É? Sim. Para eles o português é muito difícil. Aham. Está certo que eu fiz um curso antes, né? Ah, sim. Facilita bastante. Então, tínhamos ensaio. Teve a roupa típica, que eu vesti uma índia para mostrar o símbolo de uma arama. Falei muito de uma arama, inclusive no livro que eu dei, que depois nós vamos falar sobre isso. Fala-se que é o índio Chetá. Sim, sim. Então, eu fui numa bela índia. É, eu vi as fotos. Lindo, muito bonito, muito bacana. Só que eu acho que você devia ter ficado descalço. Não precisava pôr a sandalinha no caso. Sim. No meu caso, né? Sim. Eu também pensei. Mas aí as meninas, não, não, não fica elegante, aí tudo bem. Mas tinha pessoas descalças. É, eu acho que fica legal, né? Porque o índio geralmente está descalço, né? Sim. Mas ficou linda, viu? Vocês vão acompanhar todas as fotos. Sim. E até mesmo um depoimento de um livro, do livro que você levou, que você entregou. Isso, acho que é uma professora, né? Sim. A Andréia. A Andréia faz parte da Associação de Mulheres Latinas-Americana, da ONU, e elas são embaixadoras da paz. E eu levei 100 livros para doar. 50 com braile e 50 com libras. E foi assim, no intervalo muito rápido, que eu pude entregá-las, até pedir desculpa, porque eu não podia ficar ali com elas, eu estava correndo para fazer um ensaio. E a Andréia, que mora, ela não mora em Bogotá, é uma cidade pertinho, e as duas, a Silvana e a outra, que eu nunca consigo lembrar o nome dela, um nome difícil, as duas embaixadoras da paz foram lá buscar os livros e tiramos foto ali, sabe? E a Andréia fez um depoimento maravilhoso, porque às vezes, assim, não sei se acontece com você, eu dou o exemplo da tua culinária, né? Então, assim, quando você faz um bolo, você confeitou, será que está lindo? Será que não está? Mas as pessoas olham com outros olhos, dão mais importância que você deu ao teu trabalho. É assim que eu senti ao doar os meus livros, sabe? E a Andréia passou aquela mensagem para mim, que eu achei muito linda e fiquei muito emocionada. Porque eu não... A minha vontade era chegar lá e distribuir os livros para quem necessitava. E foi muito bom. Então, também, teve o intercâmbio dos... intercâmbio de regalos, ou seja, na troca de... Os regalos, que é os presentes. É, os presentinhos. Então, cada um teve que levar 40 presentinhos para entregar para todas as candidatas e os diretores. E achei interessante que tinha uma menininha do Peru e ela deu uma bala de café para cada um. É o que ela tinha, eu achei maravilhoso, magnífico. Todo mundo... Cada um dá aquilo que tem, né? É, pegou aquela bala com tanta alegria, sabe? E era assim. E só que antes de você entregar o regalo, você tem que falar um pouco sobre você, sobre a sua cultura da cidade, sobre a tua vida. E eu fui falar como nasceram os livros. Ah, sim. Aí eu disse que vendi biscoito e que de porta... No final, eu falei de porta em porta, eu consegui esse regalo para vocês. E quando eu olhei assim, tinha muita gente emocionada, chorando. Inclusive, meu diretor. E eu falei, nossa, é uma coisa tão simples para mim e para eles... Tão importante. Tão importante. E isso foi uma das coisas maravilhosas que eu fiz. É, por isso que eu falo sempre que você já ganhou vários concursos, até na última vez que você esteve aqui, nós falamos, né? Se você ganha bem, coisa assim. Não, ela tem que ter o dinheiro dela para a viagem. Sim. Deu mais ou menos uns 15 mil total. Exatamente. E o que ela faz? Ela já... Não é essa primeira vez que ela faz biscoitinho para vender. Ela já fez em uma outra situação, porque ela trouxe para mim. Sim. Né? E uns biscoitinhos deliciosos. Bem gostosos mesmo. Eu comi, achei uma delícia e levei para minha mãe, na Cascavel, para ela experimentar os biscoitinhos. Então, o que acontece? Passar praticamente quase que a noite inteira, ali produzindo, né? Confeccionando os biscoitinhos. Coloca, embalar e para depois vender e pagar as despesas dos livros. Isso. Dos livros. Do concurso e dos livros. Sim. Para chegar lá. Quem que não vai se emocionar, né, gente? Sim. E teve também um momento, na hora do café da manhã, então ficava nas mesas, assim, interagindo com outros candidatos. Aí, um senhor levantou e falou, viu a faixa Brasil e falou para uma das candidatas brasileiras. Ah, você é do Brasil? Ah, ele, meu amigo, é de Lisboa, de Portugal. Quando falou assim, Tamiris, eu pensei, Lisboa, Portugal, meu irmão, então já associei. Então, eu fui lá e disse, com permisso, e comecei a conversar com ele, é como se aquele homem ali estivesse representando o meu irmão. Ah, que bom. Que emocionante. E ele conversou e conversamos falando em português, ele falou, sente aqui conosco, né? Aí eu falei, dá licença, aí começamos a conversar e falei que o meu objetivo desse concurso não era nem tanto a ser eleita, mas era a minha ação social dos livros. E perguntei para ele, você aceita um livro meu? Aí ele disse que sim. E o senhor era o Júlio, Rúlio, né? Aí eu falei, quer dizer, ele não entendia o meu espanhol, que é bem precário. Mas você virou bem. Mas o José, que é o português, ele traduzia. Aí eu pedi uma licencinha, fui até o quarto, peguei os dois livros, né? Seriam quatro. E fiz um autógrafo para o neto do Júlio. E esse homem se pôs a chorar, sabe? Mas assim, brasileiro não presta, né? Aí viram eu sentada na mesa, com aquele português bonitão, mas assim, numa amizade, numa conversa bem, né? Aí eu, daqui a pouco o homem começa a chorar. Aí meu diretor levantou e foi passando, eu falei, vem cá, Leandro, deixa eu te apresentar esse. Esse é o José, mora em Portugal. Ele é como se fosse um auditor de universidades. Você vê como casa as coisas? É, verdade. E esse é o amigo dele, que mora em Cartagena, é o Rúlio. Aí eu falei, vamos tirar uma foto. Aí nisso tinha o candidato a Mister, o Will. Gente, o que era aquele menino de Pernambuco? Uma gracinha, sabe? Ele chamava eu, vozinha, vozinha para cá, muito prestativo. Aí, vamos tirar uma foto? Enquanto a gente estava levantando para tirar foto, o homem estava assim, o senhor, chorando muito. Mas, aí depois bateu a foto, mas ficou aquele vídeo, né? Aí eu perguntei para o José, por que ele chora assim? Ele disse que é muito emotivo e que geralmente os colombianos, foi a palavra dele, não se doam. E quando vem alguém do Brasil que está dando alguma coisa, ele fica emocionado. Aí eu comecei a contar, olha, sabe como que eu fiz esse livro? Fui fazer um curso de biscoito, fiz o biscoito. Muitas minhas amigas ajudaram, meus amiguinhos, que também tem um menininho que ia me ajudar. E depois eu saía vendo, aí que o homem chorava mais. Então, foi um momento, assim, muito emocionante, que às vezes a gente leva na brincadeira, mas para ele foi tão importante aquele momento, que, sabe, gostei muito, né? Essa parte, assim, dos livros é o legado que eu deixei lá. Eu preciso perguntar para ela, e ela não me respondeu ainda. Eu já falei, acho que já é a terceira vez que eu vou pedir, viu? A tua coroa. Onde que está a outra coroa? A outra coroa? A coroa dela é muito linda, gente. A outra coroa está em casa, e no dia 29 de maio, irei a Curitiba para passar para a minha sucessora, que irá à Colômbia o ano que vem. Ai, que bacana, gente. Ai, que dó. Pois é, então, daí ela, né, a troca de faixa, é isso? Quer dizer, tem um ditado que diz assim, uma vez mês, sempre mês. Sim. A faixa fica com a gente. Sempre. Mas aí você tem que passar a coroa. Tem que passar a coroa, no caso. Porque ela vai fazer outra faixa com o ano atual. Ah, sim, 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 sim. Ainda não é a troca, a troca vai ser, é a coroa mesmo, ela vai, né, vai passar para uma outra pessoa, para outra pessoa, então, e está participando mais de concurso. Falando nisso, você vai participar de mais algum concurso ou agora chega? Você falou na outra vez que seria o último. Sim, eu pretendo me despedir. Só se aposentar dos concursos. Me aposentar, né, de ser Miss, porque a gente vai ficando mais, a idade vai chegando. Você vai completar 70 anos em outubro? 70 anos em outubro. Eu creio que onde eu cheguei até aqui, está ótimo, dois títulos internacionais. Que é cansativo, né? É, veja bem, nós fomos para a Colômbia, são sete dias, dez dias, né, porque até ir para São Paulo, pegar um voo de seis horas, chegar no hotel, você pensa que você vai chegar e já vai dormir assim? Não, é uma coisa em cima do outro, é o dia do dourado, é o dia do azul, é a entrevista, é o ensaio, é o passeio, tudo assim. É bem cansativo, né? Então, se torna cansativo. Graças a Deus, eu tenho uma boa saúde e tenho uma boa disposição pelas minhas atividades físicas e pela minha alimentação. Porque você não leva acompanhante, né? Não, porque se levar acompanhante, por exemplo, a inscrição para a Colômbia, nove mil. Se eu quisesse levar um neto ou uma amiga, é cinco mil. É, é. Então, eu penso assim, eu, olha, Tamires, eu vou pegar esse dinheiro agora, né, eu me aposentando de ser miss e vou, posso fazer passeios, mas não por isso. Agora, relaxar e conhecer o nosso país lindo, maravilhoso. Porque você fica confinada no hotel, confinada, assim que eu digo, entre, como diz a minha vizinha lá, entre áspera, aí não podia ir dela, né? Então, entre aspas, você tem que estar ali no hotel, você não pode sair. Fizemos um passeio na praça, tinha uma lhama, eu perguntei para o cuidador, posso subir nela? Não, só, solamente ninho, solamente ninho. E tem assim, uma feira artesanal, sabe? Tem muitos pombos que eles dão milho, assim, para ele, aí ela vem tudo aqui na tua, sobe aqui na cabeça, sabe? Eu pensei nas doenças, porque em Londrina tem lá. Ah, isso é verdade. Né? Mas fui lá me exibir, peguei a guia, assim, as pombas nem saíam da minha mão. Quer dizer, é tudo divertimento. Talvez ela nem volte mais lá. Queria aproveitar, né? As coisas, assim, também caras para, não tem como você comprar lembrancinha para todo mundo. É, porque já foi, o dinheiro já foi regrado. E o nosso candidato, o menininho, o Will, ele falava assim, gente, esse pessoal aqui não come, falando do sotaque pernambucano. Quero arroz, quero feijão, aqui é só poio e batata. Então, assim, vinha marmita para nós, não toda hora. Na caixinha, era duas coxas de frango e vinha batata frita e a luva para você comer o frango. Ah, não vinha garfo nem faca. Vinha uma garfinha, mas não, é para pegar batata. Aquela faca não ia cortar o frango. Então, você pega ela com a luva e comia. Aí até eu brinquei, olha a mulher da pedra. E o tempero, igual da gente? É, o tempero estava bom. É. E lá tinha o hotel, no hotel tinha o restaurante e a gente pedia, às vezes se pedia pratos. Por exemplo, lasanha, a lasanha vinha, né, só massa e molho de carne moída. Massa e molho de carne moída. E queijo ralado por cima. Então, assim, carne de vaca foi bem difícil a gente comer. Na maioria das vezes, frango com batata. O pernambucano, o Will, falava, não quero ver frango na minha frente. É quase uma alimentação fit, né? Fit, então. E assim, o café da manhã, sim, era muito. Tinha um tutu de feijão, mas o feijão era tão grande e preto. Aí, muita gente comia, sabe? Omelete, ovo mexido. Tinha um caldinho lá de carne, mas era um caldinho, parecia água. Era uma sopinha. E com só carne e um vegetal. Mas como eu tenho o costume, café com leite, o pão e a manteiga era o que eu comia. Ah, eu também. Eu sou apaixonada por isso. De manhã não pode faltar isso pra mim, eu sempre falo. A fruta também tinha bastante. As frutas de manhã, o café com leite, um pão integral, pão de milho, que eu gosto muito. Pão de milho feito em casa. Eu pude também dar um livro pra cada funcionário lá do hotel. Ai, que bom. Porque eles ficavam assim, sabe? E as minhas próprias concorrentes falavam, tu és la reina major, né? Tu és la reina major. E ao entregar o título pra mim... A rainha maior. É. Reina, né? Eu que cheguei aqui no Brasil falando espanhol. Já estava pensando em espanhol. Foi duro voltar, sabe? E até o... Vou falar assim, o apresentador do curso, do concurso, disse assim. Que esse meu título representa todas as mulheres do mundo inteiro. Pela elegância, pela beleza, pela simpatia e principalmente por estar preocupada com a educação inclusiva. Olha que bom, que lindo, né? Então, assim, Tamise, o que eu deixei lá foi um legado maravilhoso. Porque o meu livro foi pro Peru, foi pro Estados Unidos, são as latinas dos Estados Unidos. Foi pro Uruguai, Costa Rica e outro que eu não lembro. Porque cada uma... Candidatos, no caso. Os candidatos. Os candidatos. Os candidatos. Porque a... Você presenteou eles com o seu livro. Sim. E cada um levou para o seu país, né? E a Diana mesmo, que é a coordenadora geral, ela mora no Peru. Interessante que num dos candidatos tinha um stripper. Mas eu, assim, maior respeito por todos. Só vi buchichos. Pensa que eles não buchicham também? Não. Ai, stripper. Ah, grande coisa. É a profissão dele. Claro. Não é? Então, assim, amei. Bonito. Bonito. Bonitinho. Então, assim, foi muito bom. Não parecia um concurso, parecia uma confraternização de pessoas. E lá em Montserrat, nós fomos para um restaurante e sentava as categorias. E sentada com todas as meninas ali, né? Menina... Não, mas velha, devia ter 50 anos. É duro você... Por isso que eu tenho que parar, que não tem mulheres da minha idade. Se, por acaso, alguém fizer um concurso só de 70, aí eu vou. Se não, não mais, né? Acho que deu o momento. É. Eu acho que você viveu um momento glorioso. Sim. Trabalhoso. Teve que produzir muito biscoitinho para poder pagar as suas despesas. A prefeitura ajudou você com viagens ou coisas parecidas? Nada. Não. Nem com os livros. A cultura, no caso, né? E nem com a viagem. Uhum. Mas eu não me preocupei. Eu ia lá e exibia a minha bandeira da Dilma Arama, sabe? Tirei várias fotos com ela. Porque, assim, para mim, a política só ajuda quando for satisfatória para ela. Onde vai dar status para ela. Onde não vai dar, eles com sorriso. Só e tudo bem. Eu não parei aqui em relação aos livros. Eu quero fazê-los em português para distribuir não só para o Morama, mas para onde eu puder ir levar. Está certo. E há algo que você gosta, porque você é uma professora aposentada, né? Então, isso está no sangue. Então, estou pensando em fazer uma vaquinha virtual para fazer esses livros. Porque tem dois políticos, que eu não vou dizer o nome, que estão com o projeto já há três anos. Não fazem nada. Não há o que esperar. Faz um bocado de tempo, né? Gente, é um livro que eu vou fazer para doar para os outros. Principalmente, igual lá tinha um rapaz que trabalhava lá no hotel. Ele falou, ainda tem dois livros para eu poder dar para um amigo, que o amigo e o amigo dele são cegos? Falei, sempre vai ter. Então, assim, posso dar até anonimamente, mandar para as escolas. Ué, por que não, né? Não estou querendo, assim, ganhar louros por isso. Eu quero, de uma maneira ou de outra, antes de partir desse mundo, ser mais útil ao próximo. Exatamente. É tão bom quando você consegue ser útil ao próximo. É muito bom. Se alguém me ajudasse, nossa, sabe? E não é uma coisa, assim, absurda. Então, vou tentar, estou conversando com um advogado lá em Curitiba, e nós estamos articulando uma maneira de fazer essa vaquinha virtual. Ai, que bom. É tão importante quando nós encontramos alguém que ajude a gente pelo caminho. Sim. Nós não conseguimos fazer praticamente nada sozinhos. Aliás, nada. Nada. Sempre nós dependemos de alguém. Sempre. E, às vezes, de muitas pessoas. Por exemplo, hoje, ao colocar o vestido, meu neto não estava em casa. E eu precisava fechar. Aí tem uma vizinha lá no fundo. Precisa de alguém para fechar o vestido. Eu peguei minha sombrinha e liguei. Você está aí? Você pode fechar meu vestido? Aí lá vou eu com o vestido aberto, ela no portão só fechou. Tchau, obrigada. Então, assim, sozinha, não somos nada. Mas, juntos, quanta coisa a gente vai fazer? Sempre. E os políticos podiam ter uma visão dessa maneira. Ajudar ao próximo, conquista o próximo. E é isso. Mas você vai deixar uma bela história. Sim. Para todos. Um legado, não só para a minha família, como para muita gente. Exatamente. Isso me enche. E para muitos países, o teu nome está em muitos países. Sim. Isso é lindo. Aham. A Secretaria de Cultura, através do Rodrigo, está vendo uma maneira de homenagear. Talvez um carro de bombeiro. Por agora vai ter o aniversário da cidade. E aí eu vou em cima, no caminhão. Mas eu vou levar meu netinho, Matheus, e pedir para ele arrumar um capacete. Porque ele disse que vai ser bombeiro. Ah. Então, bom. É uma profissão linda. Quer subir no caminhão? Não. Então, você vai na cabine com o bombeiro. Então, assim, tem alguém querendo me incentivar, que é a Secretaria de Cultura, né? Para mostrar para a população de Humorama, que aqui tem uma sênior, que serve de referência para tantas mulheres, como lá no concurso, muito mais nova que eu, falou, você é uma referência para mim. Uma inspiração. É. Não é a beleza aqui, é a beleza interna que sai para fora. Você é o que tem, o que tem dentro. Ela falando isso, eu lembro da cantora Anitta. Essa representa, gente. A outra não. Né? Sim. Eu vou te deixar à vontade para você deixar o seu recado. E parabéns. Mês de junho que você vai para Curitiba. Final de maio. Final de maio. Porque, então, ela... Me aposenta. Ela se aposenta. E essa coroa? Ficará comigo. Essa ficará contigo. Essa é minha até... Né? Até. 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 Até lá. Então, gente, isso é muito bacana, muito lindo. Então, final de maio, ela estará em Curitiba, onde ela passa a coroa anterior, não é essa, anterior, para uma outra pessoa. Sim. Então, quero deixar para você meus agradecimentos, o seu carinho para comigo, estar sempre divulgando essas minhas atividades. É um prazer. E que todas as mulheres que estejam assistindo, até as jovens, sinta uma referência. Que beleza não é externa. A beleza vem de dentro de você, quando você faz alguma coisa em prol dos outros. Eu agradeço bastante. Agradeço você também. E que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus abençoe grandemente. Sim. E que Deus continue te dando essa disposição, essa alegria. Sim. E saúde acima de tudo. Porque com saúde, a gente vai longe. Sim. Né? E no mais, nós vamos conquistando dia após dia. Né? Sim. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Música 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 Música